Vou fazer um negócio agora diferente Vou colocar uma isca de hélice A isca de hélice, gente, ela é uma isca muito seletiva Você não pega muito peixe Mas normalmente o peixe que entra é um peixe grande Então, vou botar uma isca de hélice aqui Ver se a gente tem pelo menos um ataque aí bonito Vou mostrar para vocês É uma isca que cansa bastante Tem que ter bastante gás para trabalhar a bicha Mas, tudo para levar para você adrenalina, né? Se você tem dúvida como é que trabalha a hélice, eu vou te ensinar agora A hélice é uma isca que você deve fazer toques de vara contínua Aqui, vou arremessar Recolho e dou o toque da vara Recolho e dou o toque de vara Acabei de ver um pirarucu ali atrás Agora eu vou arremessar e pedir para o Manuel ficar nas minhas mãos aqui Para você ver o trabalho nas minhas mãos Recolho e dou o toque Recolho e dou o toque Recolho e dou o toque É esse que é o trabalho correto que você deve fazer na hélice Vou arremessar novamente Para o Manuel filmar tanto a hélice Como o meu trabalho Aqui, ó Aí você pode fazer mais lento Pode fazer o trabalho mais forte Às vezes ela baixa no barco, isso é normal A última vez aqui, ó Arremessar aqui Vou só fazer isso aqui, ó Então eu vou bater um pouco de hélice agora Vamos ver se eu levanto um peixe grande para vocês Acompanha aí Que pancada Coloca em câmera lenta essa pancada novamente aí, meu amigo Coloca em câmera lenta essa pancada Que 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 pancada Obrigado.